Vai mudar de assunto agora e abrir espaço para o cientista político Fernando Schiller. Ao vivo conosco, o Schiller vai falar hoje sobre regulamentação das bets. E aí eu queria já começar perguntando para o Schiller, pedir para ele explicar o que é que tem nessa história que a gente não está captando, Schiller. Porque foi uma proposta que tramitou, foi aprovada, vai entrar em vigor no começo do ano que vem, com o apoio do governo federal. E hoje nós temos visto declarações de pessoas do próprio governo dizendo que não estão satisfeitas com essa regulamentação, que foi aprovada com o apoio dessas mesmas pessoas. O que é que mudou no meio do caminho, Schiller? Bom dia. Tudo bem, está aí, Sônia, Cláudio. Olha, é muito estranho mesmo. Primeiro estranho é esse tema do governo agora dizer que o responsável é o governo anterior. Isso é muito estranho. Isso vale para qualquer governo. Eu sempre acho muito curioso isso. Nós estamos com quase dois anos de governo. Foi aprovada em dezembro, sancionada pelo presidente da República, a lei chamada Lei das Bets em dezembro do ano passado. A lei não tratava desse tema da dependência. Então não era esta a pauta. Na época a pauta era fundamentalmente arrecadatória. Qual era a lógica da lei? Centralizar as outorgas, 30 milhões e o pagamento tributário, o recolhimento 12 por parte da BET, do resultado e da empresa de apostas, e 15% por parte da pessoa física que recebe o prêmio, para a União. Então vamos dizer, houve uma centralização. Tem muito detalhe. Ela legisla, disciplina toda a destinação para esportes, para N ministérios, para áreas de turismo, áreas de educação, enfim. Então ela faz a repartição do recurso, o processo de registro junto ao Ministério da Fazenda e cria uma série de restrições. Algumas vão sendo criadas por regulações feitas pelo Ministério da Fazenda. Mas a lógica é fundamental. Ela permite que os estados também façam credenciamento de BETS, que criem os seus sistemas de outorgue, etc. Mas acaba limitando a ação dos estados nessa operação. Por exemplo, isso levou os estados a entrarem com uma ação, alguns estados a entrarem com uma ação no Supremo Tribunal Federal, cujo relator é o ministro Luiz Fux, e agora dia 11 terá uma audiência pública. Vamos lembrar, essa ação foi ingressada lá em maio. Nós vamos ter audiência pública agora. Então o Supremo tem um processo longo de tomar de decisão, acelerou um pouquinho agora em função desses números que chegaram, especialmente vinculados à despende de pessoas do Bolsa Família. Mas sendo bem direto, o fato é que a época em que foi aprovada a legislação, em 2023, não faz muito tempo assim, estamos falando do ano passado, essa preocupação que explodiu no país nesse momento não existia. Ou existia uma encarada muito frágil, a ideia de que poderia criar dependência, que os usuários do Bolsa Família iam utilizar, laçar 20%, 25%, 30% do recurso para as bets, assim por diante. O que pode ser também uma meia-verdade, porque os números cá entre nós que saíram, o nosso colega, inclusive o Eduardo Aineg, fez uma observação muito interessante, os números não batem, se você tem 3 bilhões em agosto, 5 milhões de usuários, faz a média, faz quase o valor do Bolsa Família integral, na média. Então tem muita gente ganhando, na verdade, o Bolsa Família, que eventualmente não precisava estar ganhando o Bolsa Família, porque tem outras fontes de renda ou sei lá. Aí são conhecidos os problemas de cadastro que você tem no governo federal. Mas tirando esse detalhe, você tem em relação a essa legislação duas questões. A primeira delas é a disputa com os estados. À medida que a legislação veda que uma empresa opere em mais unidades federativas, tira a competitividade dos estados. Então os estados têm um problema, que é uma competição pelas melhores empresas, que se elas operam no Rio de Janeiro, por exemplo, não vão poder operar em São Paulo, não vão poder operar em Minas Gerais, e assim por diante, isso cria uma restrição à operação das bets. Outra coisa é a publicidade. Como mais de 90% do uso é feito por celulares, dispositivos móveis, digital, como é que você vai restringir a publicidade à unidade federativa e a publicidade àquela região onde opera, aquela clientela, enfim, do estado? Então é um problema. O estado do Rio de Janeiro já implementou uma outorga de 5 milhões. Então o próprio setor reclama. Tem que pagar uma outorga de 30 milhões para a União, 5 milhões para os estados. Isso vai ser pacificado, ou vai se procurar um entendimento, a partir dessa ação no Supremo Tribunal Federal, que vai acompanhar o que vai sair de lá. Agora, no Congresso Nacional, esta onda... Só uma observação antes. Quando o governo percebeu o problema, percebeu que a legislação aprovada no ano passado era fundamentalmente arrecadatória, então ela não estava preocupada com o uso, com a dependência, com todas as questões, a saída política, na minha interpretação, foi essa, de culpar o governo anterior. Então vamos culpar o governo anterior. Mas, Gila, essa regulamentação foi feita sob encomenda para isso mesmo, não é? Não é que o governo depois descobriu. Era mais ali uma vontade de aumentar o fluxo de caixa de impostos. E foi isso que foi feito. Como é que se descobre depois? Essa história está muito estranha, Gila. O governo é lento, né, Thaís? E também o objetivo ali era basicamente técnicos da fazenda fazerem o todo o ajuste pela receita. Nós passamos meses aqui, inclusive comentando aqui no Jornal Gênero, a fúria tributária. A questão de taxar as apostas esportivas virou quase que uma obsessão. Então, em Brasília, conseguiram 15% lá da pessoa física, 12% lá do montante, arrecadação, descontadas, premiações, etc., para o par das empresas. E é isso. Isso basicamente é o que aconteceu. Autógrafo de 30 milhões, etc. Então, fontes de arrecadação, fontes de receita para o governo federal. Basicamente isso. Agora a lógica mudou. Nós temos dois projetos. Eu até estava olhando aqui. Agora a criatividade anda solta no Congresso Nacional. Todo mundo tem uma... O senador Alessandro, eu até trouxe aqui. O senador Alessandro Vieira, ele propõe uma legislação, semana passada, que limita o montante de perdas absolutas que se pode ter com as apostas. Estou resumindo um pouco aqui. O limite de transferência mensal, ou seja, de quanto pode se apostar. O limite, inclusive, de valor que pode apostar com o percentual da renda declarada para as pessoas. Enfim, o senador Alessandro Rodrigues proíbe toda a publicidade, redação de publicidade em após de mídia, como rádio, televisão, internet, redes sociais, etc. Proibição para a instalação de aplicativos em dispositivos eletrônicos, celulares, etc. Proibição de exploração comercial de apostas para fins eleitorais, para financiamento de candidatos e assim por diante. Então, vamos lá, a criatividade anda solta. Aqui eu só quero fazer uma observação, porque esse assunto eu sei que vai longe. Acho que o país precisa pensar o seguinte, mexer com o cidadão em geral é, no fundo, um inório e um paternalismo. Se as pessoas querem apostar, é o direito das pessoas apostarem. Isso é um segmento econômico. Se o segmento quer fazer publicidade, faz publicidade. Pode ter alguma regulamentação de horários, etc., como tem em várias áreas da economia, mas tem que ser uma regulamentação light. Vamos lá, o setor da economia, devidamente regulamentado. Outra coisa são as transferências de renda. Bolsa Família, por exemplo, porque aí é um dinheiro que o governo disponibiliza. Acho que está se confundindo isso. Quando o governo disponibiliza um dinheiro, lá os R$ 600 ou mais para o Bolsa Família, o governo pode estabelecer critérios. É um direito de quem faz o programa de transferência de renda estabelecer os critérios, porque aí sim há um princípio de dependência, há um princípio de transferência de renda. É diferente do trabalhador que vai lá, tem o seu salário, trabalha, etc. Bom, o dinheiro é dele. Ele faz o que ele quer com o dinheiro. Essa ideia de que o governo vai ver quem está viciado, quem não vai, botar um psicólogo, etc., limitar a renda, limitar... Bom, isso cai entre nós, é um país... E é a mesma coisa que os cassinos. Eu que sou gaúcho lá, você vai em Santana, no livramento, atravessa a rua, aposta no cassino no Uruguai. Ninguém discute no Uruguai, vai criar dependência, olha que horror os cassinos, etc. É uma coisa muito brasileira isso. Agora, Bolsa Família, realmente o dado que veio, em que pese pode estar um pouco errado, pode induzir fraude, etc., etc., existe processos complicados aí. E aí o governo tem direito de intervir, afinal de contas, é um recurso dado pelo próprio Estado. Pois é, a questão... São várias questões, como você bem explicou. E o fundamental é essa sanha arrecadadora do governo. Em vez de o ministro da Fazenda pedir desculpas, porque, afinal de contas, o governo não pensou nas consequências disso, por ter apresentado um projeto meramente arrecadador, oportunista, como tem sido, como foi na questão das blusinhas, não sei o quê, porque não por acaso o ministro da Fazenda ganhou tantos apelidos referentes à sua sanha arrecadadora, taxadora, o Zé do Tachão e coisas do gênero. Em vez de pedir desculpas, vamos corrigir isso. Não, já bota a culpa no outro. É sempre assim, a transferência permanente de responsabilidade. Agora, eu tenho a impressão que a questão central é essa de o Estado pretender dizer ao cidadão como ele pode ou deve gastar o seu dinheiro. Isso absolutamente é intolerável, não existe em lugar nenhum do mundo. O que o Brasil deveria fazer era introduzir nas escolas, desde a mais tenra idade, a educação financeira, porque um povo educado financeiramente certamente cuidará melhor do seu dinheiro, fazendo apostas, aplicando no mercado financeiro, sei lá, fazendo o quê com o seu dinheiro. Usando o seu dinheiro, como ele é bem entender. É claro que é incômodo a gente imaginar que se forem verdadeiros esses números aí do Bolsa Família, 3 bilhões de reais do Bolsa Família usados nas apostas. É incômodo, sobretudo para nós que pagamos impostos. Quer dizer que eles tiram o dinheiro do nosso bolso, o governo bate a nossa carteira, tira dinheiro para pagar o Bolsa Família e 3 bilhões desse dinheiro vai para as apostas? É claro que isso é incômodo. Mas o dinheiro, quando sai do nosso bolso, deixa de ser nosso. Quando sai dos cofres do governo, deixa de ser do governo. Passa a ser do destinatário. Como é que vai, agora vamos dizer, como esse cidadão ou cidadã deve gastar o seu dinheiro? O projeto do senador Alessandro Vieira, por exemplo, proíbe que aposentados apostem. Como assim? Proíbe que alguns segmentos da sociedade usem o dinheirinho que eles têm para fazer ali a sua aposta em loteria esportiva, jogo do bicho, isso não tem nenhuma restrição. mas apostar em empresas beta e não pode? Eu tenho a impressão que, eu tenho certeza, aliás, de que o problema todo reside em educação financeira. O governo poderia começar a transformar isso, introduzindo educação financeira em todo o país, como faz o governador de São Paulo, Taciso Gomes de Freitas. Ele é exatamente responsável por essa decisão no âmbito do Estado de São Paulo. Isso é uma experiência que deveria ser estendida para todo o país, porque as pessoas educadas financeiramente não fazem bobagem. Olha, eu concordo totalmente com o Cláudio nesse tema da educação financeira e tal. Isso aí, vamos lá, tem muitos estudos sobre isso, muita gente boa trabalhando nisso. As escolas deveriam ter lá a educação financeira. Aprender, vamos lá, desmistificar o tema do dinheiro, da poupança. Olha, na minha época, não vou revelar a idade aqui, mas lá no Rio Grande do Sul tinha, tinha a formiguinha, tem o cofrinho, isso, olha, na nossa época lá de ano atrás foi importante para você entender coisas básicas, muito básicas, sobre poupança, sobre juros, sobre dinheiro, sobre como é que funciona banco, como é que funcionam essas coisas todas. E é sempre tempo de uma campanha publicitária para os mais velhos também, né, Schiller? Exatamente. Não, eu, assim, essa ideia de proibir os aposentados, os idosos, quem está no cadastro, quem está, desculpa, quem está em CPC, né, problema de crédito, etc, dívida ativa, isso é uma completa, na minha visão, completo, absurdo, porque você interferiu na liberdade das pessoas. Você tem que educar, você pode educar, as pessoas podem contribuir para isso, pode alertar, pode criar transparência, então, por exemplo, como tem lá, às vezes no cigarro, até é meio agressivo, mas o cigarro tem, né, o cigarro pode causar câncer, então diz lá claramente isso, então as pessoas assumem o risco, então você dá a informação, você tem a transparência, as pessoas decidem o risco que elas querem correr. Isso é uma sociedade livre, parece que o Brasil não valoriza um aspecto tão importante da civilidade. É o meu único ponto aqui, e vamos lá, a gente tem que colocar aqui, porque, afinal de contas, é um debate público, não é um ponto, ninguém tem a verdade sobre isso, muito menos eu, digo aqui, é que o Bolsa Família é uma transferência, diferente do, na minha opinião, totalmente diferente, previdência social, previdência social é outra coisa, mas o Bolsa Família é uma transferência condicional, ela estabelece condicionantes, é óbvio que você limitar nas apostas, você está interferindo no uso do dinheiro, está interferindo no uso do dinheiro, mas, na minha visão, teoricamente, é plausível que você faça essa restrição, afinal de contas, é uma concessão do governo, não é ideal, na minha visão, não é ideal, mas é mais plausível, agora, mexendo no dinheiro dos aposentados, ou mais do trabalhador, ou do idoso, seja o que for, na minha opinião, não passa de um absurdo. Aliás, deixa eu aproveitar, Sônia Blota aqui com a gente, ele perguntar, como que existe essa regulamentação na Europa, esse é um assunto mundial, esse tipo de aposta tem crescido no mundo inteiro, em alguns países, já até de uma forma pacificada, isso é novo no Brasil, até porque a gente tem aqui esse preconceito contra o jogo, como o Cláudio Humberto sempre coloca, o paternalismo do Estado de dizer, não, 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 não faz isso, meu filho, porque não pode, vê se tem encabimento, por exemplo, se dizer que aposentado não pode apostar, por quê? Você está tratando o aposentado como um cidadão de segunda classe, dizendo, olha, você já não tem ali o domínio das suas faculdades mentais, é uma loucura isso, é uma loucura, até porque a Previdência, a gente contribui a vida inteira, para receber, ninguém está ganhando nada, você está recebendo de volta um pedacinho daquilo que você pagou ao longo da sua vida, essa questão já está pacificada na Europa, Sônia? Olha, está, viu, Thaís, porque, assim, é justamente o que o Cláudio e o Schiller estavam falando, houve uma educação financeira durante toda a vida, né, aqui do europeu, né, que passou pela história, e existe também uma campanha publicitária, que quando houve a explosão das bets, e houve a regulamentação, existia uma campanha educacional nos grandes meios de comunicação, para falar, ó, você tem certeza como é que você está gastando o seu dinheiro? Se você tem, o problema não é nosso, é que nem o consumo de álcool, o consumo de cigarro, muito bem comparado aí pelo Schiller, com a questão, o cigarro dá câncer, você quer fumar? Aqui na França todo mundo sabe que dá câncer, todo mundo fuma aqui, não fuma dentro do estabelecimento, agora o jogo é a mesma coisa, agora as apostas, existem os sites online, né, que você faz as apostas, e acontecem muito nas chamadas tabacs, que são os cafés aqui, é onde, é um lugar que as pessoas se reúnem, enfim, para tomar um café, um vinho, o que quer que seja, uma cerveja, e fazem a aposta dentro daquele ambiente, então são locais que já tem essa regulamentação para que você faça aposta, assim como nesses lugares também vendem o bilhete da euro milhão, da euro não sei o que, enfim, de todas as apostas que você faz nesse sentido com essa regulamentação, e assim, e é inegável que as bets explodiram por aqui também, né, então é uma questão, sim, dos governos mesmo se envolverem nisso e regulamentarem, e é muito bem, essa questão da educação passa exatamente, é muito íntima em relação à explosão das bets no Brasil, porque o apostador sempre vai ser o apostador, mas por que não apostar ao mesmo tempo? Agora, o governo precisa influir, na minha visão, em alguns mecanismos para que torne isso mais seguro, para que sejam evitadas as chamadas fraudes, não sei se o Schiller concorda comigo. Alteramente, quer dizer, tudo que for, assim, transparência das transações, para as empresas, por exemplo, a contabilidade, toda a prestação de, enfim, os números que são envolvidos, enfim, para o recolhimento, para termos de recolhimento de impostos e assim por diante, tudo tem que ser feito de maneira de um bom senso, então ter a transparência, pode ter limitações de publicidade, pode ter, vários setores têm limitações de publicidade, não é? Eu acho sempre o melhor caminho é a autorregulamentação, o Brasil tem uma longa tradição de autorregulamentação publicitária, então acho que é mais saudável do que imposições por parte do Estado, mas pode ter alguma regulamentação, critérios de transparência, isso que a gente colocou aqui, e a partir dali o segmento funciona normalmente, o Brasil tem, vamos lá, como é que era o nome da esposa do presidente Dutra, Cláudio, o Cláudio uma vez contou para nós a história aqui, eu acho que era Marinha, uma coisa assim, é, a esposa do presidente, a esposa do presidente Dutra encheu o saco dele, porque, isso, era muito carola e tal, então o jogo é muito perigoso, nós temos essa tradição no Brasil que achar que o jogo é muito perigoso, que o brasileiro vai ter compulsão ao jogo, etc, então temos que proibir essas coisas, Carmela Leite Dutra conhecida como Santinha, a Dona Santinha, exatamente, então a síndrome da Dona Santinha, a Dona Santinha, o fantasma dela continua voando por aí, agora baixou nas pernas, mas o fantasma da Dona Santinha eram as pernas de fora das dançarinas de Cancã, lá no Quintanguinha, no Castaúrca, ela morria de ciúmes, achava que aquele, a Landelon, que ela é lá casada, o Fred Pitty, achava que ia se encantar por alguma das dançarinas, aí enchia o saco dele, até que ele proibiu o cassino e o jogo no Brasil, meu Deus do céu. Aí ela tinha razão, né, Cláudio, porque conhecendo o seu antecessor Getúlio Vargas, cá entre nós, ela tinha razão. E é o mesmo raciocínio, não é, Schiller, só para colocar mais um elemento aqui antes da gente encerrar, que existe em relação ao voto obrigatório, em relação àquela coisa de que 24, 48 horas antes da eleição, já que a gente está aqui às vésperas da eleição, não pode ter campanha, por isso que houve durante tanto tempo no Brasil lei seca, é o Estado dizendo, olha, você não tem 100% da capacidade de decidir, então, primeiro, se você não for obrigado a votar, você não vai votar, então você vai ser obrigado. Segundo, você não pode ser influenciado, você ali é alguém, sabe, um meio bobinho, então se chegar alguém no dia da eleição e te der um santinho, você está sendo influenciado, isso não pode, então proíbe-se o santinho, é o mesmo raciocínio, de tratar o cidadão como uma espécie ali de pessoa de segunda classe, não é, que tem direito às suas decisões próprias, mas no fundo, no fundo, cabe ao Estado fazer tudo, né? Olha, essa é a cara do Brasil, eu gosto de aplicar muito com o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, agora recentemente acabaram com o saque aniversário, com o saque aniversário e tal, o que o trabalhador vai gastar o dinheiro dele, imagina o trabalhador gastar o dinheiro dele, tem que ficar na Caixa Federal, tem um conselho lá de 24 pessoas que decide o que fazer com o dinheiro, cá entre nós, as pessoas decidem melhor fazer com o seu dinheiro ou o governo decide melhor o que fazer com o dinheiro de todo mundo, então tem essa coisa. Vai que a pessoa morra, né, Schiller, fica pra quem, né? Fica pra quem, então tem isso, agora a piora de tudo, é o nosso velho tema aqui, o nosso antigo tema, como é que é a desordem informacional, tem que ter a curadoria do governo, também do Supremo Tribunal Federal, porque as pessoas não sabem também processar informação no Brasil, né? Então o Brasil tem essa marca paternalista, digamos, que reflete direto na questão dos jogos. Fernando Schiller falando conosco aqui, abrindo a semana no Jornal Gente, semana que vai ser especial pra gente, né, Schiller? Na grande cobertura aqui do Grupo Bandeirantes pra eleição de domingo. Até a próxima, uma boa semana pra você. Boa semana, grande abraço. Obrigada, esse aqui é o Jornal Gente com informação pra todo o Brasil, aliás, o dado agora...